Vamos às nossas primeiras lendas, começando com lendas e mitos do Norte. A Vitória Régia Era uma noite de luar, as estrelas brilhavam no céu como diamantes, e a lua iluminava a terra com seus raios prateados. Um velho cacique, fumando seu cachimbo, contava às crianças as histórias maravilhosas da sua tribo. Ele era também feiticeiro e conhecia todos os mistérios da natureza. Um dos curumins, que o ouviam, perguntou ao velho de onde vinham as estrelas que luziam no céu. E o cacique respondeu. Eu conheço todas. Cada estrela é uma índia que se casou com a lua. Não sabiam? A lua é um guerreiro belo e forte. Nas noites de luar, ele desce à terra para se casar com uma índia. Aquela estrela que estão vendo é Nakaira, a índia mais formosa da tribo dos Maués. A outra é Janã, a flor mais graciosa da tribo dos Aruaques. A respeito disso, vou contar a vocês uma história que aconteceu há muitos anos em nossa tribo. Prestem atenção. Havia entre nós uma índia jovem e bonita, chamada Nayá. Sabiam que a lua era um guerreiro belo e poderoso? Nayá por ele se apaixonou. Por isso, recusou as propostas de casamento que lhe fizeram os jovens mais fortes e bravos de nossa tribo. Todas as noites, Nayá ia para a floresta e ficava admirando a lua com seus raios prateados. Às vezes, ela saía correndo através da mata para ver se conseguia alcançar a lua com seus braços. Mas esta continuava sempre afastada e indiferente, apesar dos esforços da Índia para atingi-la. Uma noite, Nayá chegou à beira de um lago. Viu nele refletida a imagem da lua. Ficou radiante. Pensou que era o guerreiro branco que amava. E para não perdê-lo, lançou-se nas águas profundas do lago. Coitada. Morreu afogada. Então, a lua, que não quisera fazer de Nayá uma estrela do céu, resolveu torná-la uma estrela das águas. Transformou o corpo da Índia numa flor imensa e bela. Todas as noites, essa flor abre suas pétalas enormes, para que a lua ilumine sua corola rosada. Sabem qual é essa flor? É a Vitória Rejá. Fim.